eu sou ruim graças a Deus por isso, é mais conteúdo tá certo, tá certo, quem? vai dele vai dele? putz, já viu vários dele já tá os horrorosos os horrorosos nem te falo quem botou na cabeça do reis pra ele jogar de vários de poucos nem te falo o vários de poucos é o que? ele é talit? é tipo, não, ele é talit mas o vários de poucos, ele consiste em give todas as suas habilidades e aperte Q na pessoa certa, pressionado só que eu já ganhei uma partida no arão por causa que eu tava de vários letalites então, mas isso tem um problema o vários de letalites não é pra você usar o Q em tudo é pra usar o Q nos caras e pra usar o resto pra, tipo, ficar farmando tipo assim, a wave tá vindo a wave tá vindo, tá? ao invés de um cara puxar a wave com o Q dele no meio sabendo que o cara vai ficar no meio também ele fica do lado, já pressionando e apontando pros caras aí os caras já ficam preparados pra tomar o Q esse é o vários do reis pode reparar, eu não tô de birra todas as vezes que ele usou vários no arão foi assim todas pop se ele nossa senhora só fica opa só fica safe que eu tô indo já foi, já foi, já foi só fica safe respeita a toa só não bate muito nele se for assim a TF de vocês tem mais chance eu tô com saudade mensagem do quando tiver a wave assim muito próximo, Fernanda troca pro foguete, tá? que vai puxar a wave muito mais rápido opa travei, travei foguei até ele, foguei até ele pode fugar, pode pegar, pode pegar ai, errou que isso, mechanics eu vou morrer morre não, morre não, morre não aqui não vai matar? ele vai matar não, vai matar não, vai matar não caraca, eu vou flechar ele, vou dar o Q aqui ó calma, calma opa não, não, não só vaza, só vaza, só vaza tu vaza, tu, tu, tu mesmo tu vaza, tu vaza, tu vaza pô, tinha cara aqui na cal falando que a gente vai perder tá de sacanagem, né? botei outro arde, ele tirou e eu botei outra deixa a wave vim, deixa a wave vim, deixa a wave vim, deixa ela enfraquecer e vim eles vão puxar calma, calma, só vaza, 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 vaza a gente tem que ver ganhar essas troquinhas, tá ligado? chatinha foi isso, ah tá, foi o Aurelio foi o Aurelio, foi o Aurelio é só a gente não ficar, não fica nesse canto aqui não que é bom para os modos apertar aqui, tá ligado? ele pode pegar essa, essa plate ó ele pode tá aqui ó esse canto aqui tipo é, não não, não precisa da coisa não eu dou a cara aqui ó calma tá cut eu tô saibando mato ele aqui matamos ele também ai me comeram ele não comer, ele vai ter que te jogar para fora relaxa só mata ele, só mata ele de longe matamos, 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 matamos vaza, vaza, vaza vaza virei nele Bate nesse primeiro que tá aqui Vamos pilar esse cara Opa, vaza, 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 tem um Silas Só vaza, só vaza, só vaza, só vaza Tô de oferenda aqui Ele vai poder te chutar, só joga, só joga Só joga, só joga, só joga Vai, vai, bazuca, bazuca, bazuca Bazuca, bazuca TK inimigo Acha que é Deus TK inimigo acha que é Deus, ele acha que ele é bom Ele acha que eu não sei com o que TK funciona Ele acha que eu não sei como funciona Ele acha, pô Ele acha que eu não sei como funciona TK TK, filhão, eu leio com a palma na minha mão Tá louco Eu acho que eu vou dar um flash, mas ele tá com um ult É isso que me preocupa Ele vai poder puxar Vamos ter que respeitar mesmo Uh, foda Eu acho que você é pavio Uhum Ué, como assim É, dá esse negocinho Eu não sabia que funcionava assim Ai, droga Mano, era pro... Era pro Django tá aqui, véi Você vai matar tanque Mais rápido Cedo, ilete Quê? Faz itens que ajudam no dano na sobrevivência Cara, não tô entendendo nada, mano, que tá escrevendo Literalmente, não tô entendendo nada Opa Frikiu Aqui Peguei Mata, mata Bazuca, bazuca, bazuca Ah, tá Como sedenta e outros lintes Ah, faz o sabe que você faz É Dominique Dominique ou sedenta E a gente tá A gente tá jogando Wixside, tá? A gente tá jogando só de mais A gente tá ganhando a troca, tá? Essa torre tá durando muito Depois, quando a gente ficar No resto do jogo A gente vai ficar muito forte, velho Muito forte É, ele fica tentando pokear Agora com Opa Puxa essa wave aí Fum, fum, fum Vai, filhão Morre aí, então Antes de usar a minha ult Eu uso a minha Pode puxar essa plate aí Torre aí, ó Brair tá indo aí Brair tá indo aí Eu estaco na torre Matou Caraca, os modos Tá, tá Como é que fala? Tá molinho, né? Eu estaco na torre E o chat Mais uma vez Ausente Ausente Que aqui foi estudar, tá? Falando que Ai, vai ser difícil Pro time de vocês Aí, ó Aí, ó Como é que tá? Como é que as coisas funcionam, né? Aí, ó Oferenda, oferenda Oferenda Eu achei engraçado Que a Toma Toma E essa torre aí Pro Django Tá de brincadeira, né? Que isso Estudado Ele Siki Tá de brincadeira, pô Sinal de luz aí Não é pra todo mundo, não Olha lá O ADC aqui, ó Bem guardado aqui, ó Olha o ADC Bem guardado aqui, ó É só ela ficar aqui Pra baixo aqui Que ela tá garantida, pô Tá de brincadeira Eu tô Eu tô andando Não gostar Piquem Esse salão daqui Que ele tá Põe Quem tá Põe Opa Nossa Droga Toma Sabria Foi a pagada da história Vai Bate essa torre aí Vai Ih, ih Tá doidão Tá doidão Tá doidão Tá doidão, pô Ele não tá entendendo Como o meu boneco faz, não, né? Ele não tá entendendo Como o meu boneco é Aí, ó Pronto Vamos dar B Vamos dar B Respeitosamente, né? Tem gente aqui Acabou, pô É por isso que falei Que a TF de vocês É melhor A Pop não deixa a Briar chegar Porque ela dá dash E a Pop tira dash Não, a... Essa é a Briar Essa é a Briar É a suicida É a suicida Briar em si é a suicida, né? Tchau